O que é a jovem chapa quente? Desde 95 ninguém segura a gente Chama a bateria pra soltar o sai da frente Desde 95 ninguém segura a gente Chama a bateria pra soltar o sai da frente Sai, sai da frente Sai que é a jovem chapa quente Sai, sai da frente Sai que é a jovem chapa quente É gravado, pegou o começo de gravar nada. É ele que enrola. É ele que enrola. Sabe o que é ele que enrola? É ele que enrola. Nós que dá moleque, no estúdio Cazé. Tudo nosso. Deixa eu arrumar os bastidores. Isso é mesmo que vai. Isso é mesmo que o Cazé vai comprar, mas não é o que principal. A mulher tentiu estar ligando já. Vai pro Youtube e vai. Vai novinha. Vai novinha, dá tudo novinhado. Tudo na casa. Deixa ele deixar ver uma brisa aí. Assim ele deve 100 anos aí. É, tá de brincadeira. É ele que gosta dele, vai. O que é que tem aí? O que é o Bruno? É ele que tá só pra tocar. Olha, pai é tempo que dá-se no clima. Olha o Belen. A sequer tá forte também, o desodorante. O que é que tem que falar? Ele tá uma gatinha do caralho. Tá foda. Ai, tá com o pé noitado. Caralho, meu dedeiro. Tá trabalhando encanador agora na casa de Nuda. Hoje foi marceneiro. Tá, tá com o pé noitado. Ah, tá de brincadeira. Olha o catarro do Itácio. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vai, vai, vem. Vem, vai, vai. Vem, vai, 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 vai. Vem, vai. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai. Assim, olha o palácio, né? Toma esse ligado aí. Mas faça com força. É bagulho, meu irmão. Tem um irmão para isso. Ai, eu peguei. Ai, eu peguei. Ai, eu peguei. Se esquentar de morar. Todo cagado. Todo cagado. Bota a palma, bota a palma. Bato e os dois, bastidores. Cair bastidor, né? Cara. Tá cagado. Tá cagado. Bota a palma, bota a palma. Tá rolando tudo. Agora também. Mas eu também não vou pra entrar na camisa no jogo, não. Agora, foi, irmão. Tem um mano nosso aqui que... Tem um mano nosso aqui que viu ele sem camisa aqui, cara. A mulher ligou, pô, bota aqui a camisa, pô, bota aqui os bastidões da gravação do CD da maior do Nordeste Esse maldito me esqueceu, maldito, ela ligou e disse O filho da maga é de Eric, o filho da maga é de Eric Ei, também, moço, não me tira nada, não me tira, não me tira, não, maldinha Ei, comprar uma caixinha ali depois, pô, pra repor aí, pô, 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 pô Desde 95, ninguém segura a gente Vacilou vocês aí Desde 95, ninguém segura a gente Chama a bateria pra soltar o sai da frente Sai, sai da frente Sai que é a jovem chapa quente Sai, sai da frente Sai que é a jovem chapa quente Desde 95, ninguém segura a gente Chama a bateria pra soltar o sai da frente Desde 95, ninguém segura a gente Chama a bateria pra soltar o sai da frente Sai, sai da frente Sai que é a jovem chapa quente Sai, sai da frente Sai que é a jovem chapa quente Sai, sai da frente Sai, sai da frente Tá gravando Vai, vai, vai Tá gravando Vai, vai, vai Só que eu tava tava fiscando em Marinho Quero Dom a fiscar de Marinho Quero que eu ia fazer esse trabalho Uma fiscar de Marinho Tem que saber que tá deixando de ferro Ficou bum, bum, bum Dá pra até estrutura Quero que eu ia fazer Quero que eu ia fazer Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Porra! Me ligando feche! Não se ligando feche! Me ligou, você ligou sem querer, mas ligou. Ih, rolo do caralho! Vou te pegando no peito na toa. Calma aí que dá pra fazer essa puta! Tudo rasgado, tudo febo! E aquele agasalho no seu! Seério ai ta capitando Bora Skinner cantar mesmo Eu mando aqui pra lá Vão brinca de comprar uma caixinha de Nápia aí Eu tô aqui, eu vou buscar Eu cheguei pra beber Bota aí, bota aí 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 É, Camila! É, Camila! É, Camila! É, Camila! É, é, é! É, é, é! Bora! Desde 95 ninguém segura a gente Chama a bateria pra soltar o sai da frente Sai! Sai da frente! Sai que é a jovem chapa quente Sai! Sai da frente! Sai que é a jovem chapa quente Desde 95 ninguém segura a gente Chama a bateria pra soltar o sai da frente Desde 95 ninguém segura a gente Chama a bateria pra soltar o sai da frente Sai! Sai da frente! Sai que é a jovem chapa quente Sai que é a jovem chapa quente Sai da frente! Sai que é a jovem chapa quente Sai que é a jovem chapa quente Agora tu falou, falta a cote de buscar cerveja É, vai, Puga! Tu tava aí? Chaveiro do... Vem cerveja ainda Vem cerveja ainda Vem mais, vamo agora, vamo! Só essa é a última Vem mais... Vem mais... Vem mais... Vem mais... Vem menos! Vem menos! Vem mais! Vem mais!